Fruta natarina, falofa, maionese e nozes, coisas de gostosura, gente. Marrova, fruta natarina, maionese, castanha de parraia, passa e batata de frio, batata paria. Todo mundo está mostrando. Marrova, fruta natarina e farofa, gente. Olha que gostoso. Sabel, faz um favor. Fua gostosa que minha irmã, minha mãe fez. Frutas natarinas, como chama isso? É, maionese e pão cuco de Natal, gente. E bonito. Daqui a pouco eu filmo mais coisas para vocês, tá, gente?